Quando a Quando a coisa complica na vida da gente Mulher fica nervosa Filho não obedece Parece que o mundo caiu na cabeça da gente A carteira vazia Todo mundo te esquece Só Deus pra ter misericórdia Quando a coisa fica desse jeito Só Deus pra ter misericórdia Quando a coisa fica desse jeito Só Deus pra ter misericórdia Quando a coisa fica desse jeito Só Deus pra ter misericórdia Quando a coisa fica desse jeito Quando a coisa complica na vida da gente É marido nervoso Filho não obedece Parece que o mundo caiu na cabeça da gente A carteira vazia Todo mundo te esquece Só Deus pra ter misericórdia Quando a coisa fica desse jeito Só Deus pra ter misericórdia Quando a coisa fica desse jeito Só Deus pra ter misericórdia Só Deus pra ter misericórdia Quando a coisa fica desse jeito Só Deus pra ter misericórdia Quando a coisa fica desse jeito A mão de Deus virá Tudo vai melhorar A solução já vem Levante pra lutar Vitória só tem pra quem vai pro pelejo Quem bate de frente Quem usa a fé A mão de Deus virá Tudo vai melhorar A solução já vem Levante pra lutar Vitória só tem pra quem vai pro pelejo Quem bate de frente Quem usa a fé Só Deus pra ter misericórdia Quando a coisa fica desse jeito Só Deus pra ter misericórdia Quando a coisa fica desse jeito Quando a cabeça tá cheia O sono não chega Jogo no joelho A minha beleza Começa a orar A resposta não vem Insisto por ali no joelho Pois sei que o recado de Deus sempre vem Só Deus pra ter misericórdia Misericórdia Quanta coisa fica desse jeito Só Deus Só Deus pra ter misericórdia Quanta coisa fica desse jeito Só Deus pra ter misericórdia Quanta coisa fica desse jeito Só Deus pra ter misericórdia, quanta coisa fica desse jeito Se liga aí meu irmão, olha só A mão de Deus virá, tudo vai melhorar, a solução já vem Levante pra lutar, vitória só tem pra quem vai pra peleja Quem bate de frente, quem usa fé A mão de Deus virá, tudo vai melhorar, a solução já vem Levante pra lutar, vitória só tem pra quem vai pra peleja Quem bate de frente, quem usa fé Se anima meu irmão, como disse o bom Jesus, tem de bom ânimo Você consegue ver lá Só Deus pra lá, pra ter misericórdia da gente Só Deus